O velório do adolescente José Eduardo Fernandes, de 14 anos, durou por toda a madrugada em frente ao cemitério parque na capital. A maior parte dos parentes e amigos da família deixaram para visitar o local pela manhã. Apenas a mãe, que estava muito abalada e não quis falar com a nossa equipe, e o padrasto do adolescente permaneceram. O homem falou e garantiu que não houve reação por parte da mãe no momento do crime e que o atirador nem chegou a anunciar o assalto. O adolescente foi morto quando saía de casa com a mãe no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Ele iria para a aula na escola de música Basileu França. Assim que deixaram a porta de casa, um homem se aproximou do carro e disparou dois tiros que atingiram o menino. José Eduardo não resistiu aos ferimentos e morreu. A família espera por uma resposta do poder público. E agora sim eu quero ver se existe o direito humano que fala que tem, que existe, mas eu vou ver. Até que dia que eles vão me procurar, ver se realmente existe esse direito humano que eles falam. Sobre isso, o que vocês esperam? Eu, pelo menos, não visito para falar que isso foi, né? Porque se fosse bandido, se tivesse matado um bandido, ele estava lá protegendo.